Muito obrigado. Eu agradeço ao senador Cristóvão Buarque e aos membros da comissão pelo convite, pela oportunidade de participar nessa reunião. Cumprimento meus colegas imensos, o professor Geraldo, o professor Hernando Alberto. Quando eu cheguei ao Brasil, mais especificamente a Campinas, 33 anos atrás, o professor Hernando Alberto tinha acabado de mudar para Manaus, então não tive a opção de conhecê-lo naquele momento, foi só muito depois, quando trabalhamos juntos na avaliação de programas de pós-graduação na CAPES. Cumprimento também a Fernanda, com quem trabalhamos em várias coisas no CGE, inclusive na proposta de metodologia de avaliação do programa de Ciências Sem Fronteiras, que foi uma demanda que nos foi feita ao CGE, pelo Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação, em função da qual mobilizamos uma equipe liderada pela Silvia, que, se não me engano, está lá no fundo da sala, e no qual participou a professora Fernanda. Nós fizemos, naquela ocasião, uma avaliação de qual seria a melhor metodologia para avaliar esse programa, um estudo, uma análise, qual seria a melhor metodologia. Porque, como os senhores já viram e as senhoras viram, o programa é extremamente complexo, envolve graduação, pós-graduação, saída de brasileiros para o exterior, vindas de estrangeiros para o Brasil. Tem impactos na vida das pessoas beneficiadas pelo programa, mas tem impactos também nas instituições envolvidas dentro e fora do país e ainda na sociedade. Alguns impactos imediatos e outros defasados ao longo do tempo. Como avaliar um programa tão complexo? Não era uma metodologia simples e qualquer. Fizemos uma proposta que abrangia diferentes instrumentos de avaliação para cada uma dessas dimensões. Esse esforço foi feito em 2013 e, no final do ano, entregamos nossa proposta de metodologia a CAPES e ao CNPq, que a receberam com muita boa vontade, com muito interesse. E, ao que me consta, algumas das propostas daquele documento no qual nós fazíamos a proposta de metodologia foram incorporadas na rotina da avaliação do programa que as duas instituições estão desenvolvendo. Ainda temos interesse e a possibilidade de desenvolver mais alguns dos componentes. Por exemplo, foi mencionado aqui o programa do visitante estrangeiro, do pesquisador visitante estrangeiro. Nós tivemos uma reunião no início do semestre, do segundo semestre, com o presidente do CNPq, que nos consultou sobre algumas metodologias alternativas para fazer de maneira muito ágil a avaliação do impacto da presença desses pesquisadores estrangeiros aqui no Brasil. Eu preparei uma apresentação tentando atender às várias questões que, eventualmente, poderiam surgir aqui na comissão em torno dos resultados positivos ou negativos dos sucessos e as frustrações do programa. Eu vou passar muito rápido por algumas informações de contexto, porque eu acho que é importante ter uma noção, não se falou do custo do programa, mas certamente um programa caro. É caro em relação aos recursos que o Brasil dispõe? Certamente. Mas é preciso avaliar também se o programa é caro em relação ao que precisa ser feito. Então, tem algumas informações muito rápidas e contexto que podem ajudar. E depois eu vou me concentrar nas perguntas formuladas aqui pela comissão, que eu acho que são extremamente relevantes e coincidem com algumas das coisas que eu pretendia falar. Então, eu acho que podemos partir da premissa que o Brasil precisa investir mais, precisa expandir, precisa fortalecer seu Sistema Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação. Eu trouxe aqui algumas informações que mostram o tamanho do esforço que precisamos fazer nesta linha. Este é um gráfico extraído de um boletim de indicadores de ciência e tecnologia e engenharia da National Science Foundation dos Estados Unidos. As cores de cada uma dessas bolinhas representam a região do mundo. Então, em azul, América do Norte, em laranja, o amarelo, a Ásia, laranja, Europa, o Brasil está com o resto da América Latina numa cor cinza. O que nós temos no eixo vertical? É a proporção da população de cientistas e engenheiros na população total. E o que nós temos no eixo horizontal? É a porcentagem do gasto em pesquisa e desenvolvimento, a participação desses gastos no PIB. Veja uma coisa interessante que chama a atenção em relação particularmente ao Brasil. Nós, primeiro, temos um volume de gasto que não é insignificante. Estamos melhor, em segundo lugar, estamos melhor na proporção do que gastamos em P&D e PIB do que na participação da população de cientistas e engenheiros na população total. Mas, vejam, se a gente passar da visão impressionística para os números, vejam que, efetivamente, o Brasil não gasta pouco. Se a gente somar os gastos de PIB no Brasil, transformar em dólares, dólares que levam em conta uma taxa de câmbio que leva em conta as diferenças de preços dos países, ou seja, o que na economia se chama de paridade de poder de compra. Por esses números, ou dessa maneira, o Brasil é o décimo país do mundo em gasto de P&D. Vejam que apenas os países do G7, mais a China, a Coreia, a Índia e a Rússia gastam mais do que o Brasil. O Brasil gastou, em 2014, 33 bilhões de dólares. Estava-se falando que o custo do Ciência Sem Fronteira em quatro anos foi de 9 bi. Se a gente usasse uma taxa arbitrária, porque o dólar oscilou bastante nesse período de quatro anos, foi de 2 vírgula alguma coisa a 4, como está praticamente hoje, vamos pegar uma taxa de 3. Então, estamos falando de 3 bilhões de dólares em quatro anos. Mas, independentemente do que o Brasil gasta, vejam o que gastam outros países. Os BRICS, por exemplo, a Rússia 40 bi naquele ano, a Índia 44. A China, uma loucura, quase 300 bi. Mas vejam que nós não estamos muito longe do que gasta o Reino Unido. Não basta gastar. Onde você gasta é importante. E acho que isso que estava em discussão aqui nas observações do senador sobre, é bom, mas tem coisa melhor para fazer com esse dinheiro? É uma pergunta relevante. Vejam só, a gente tem a impressão falsa de que P&D é uma coisa que acontece na economia como um todo. Errado. Se a gente observar onde que gastam os principais países do mundo, é fortemente concentrado. A Alemanha concentra, boa parte do que na tabela anterior gastava, 89% na indústria. A Coreia do Sul, que também foi mencionado, mais ou menos isso, 88%. O Japão, 87%. A China, 84%. França, 83% e assim por diante. Mas também não é na indústria em geral. O esforço de inovação, além de caro e concentrado na indústria, é concentrado nos setores. Vejam só, por exemplo, na Coreia do Sul, metade do que ela gasta, praticamente 40% é na indústria eletrônica que o senador mencionou. E graças a isto que eles têm a Samsung e a Coreia, onde tinha há 15, 20 anos, empresas americanas, francesas, britânicas ou japonesas. Alemanha, a indústria automobilística. O Reino Unido, indústria farmacêutica. Estados Unidos, serviços e basicamente telecomunicações de informática. Nós temos... No que nós temos que gastar no Brasil? No que nós temos ou no que nós estamos gastando? Veja bem, as opções que os países fizeram foi em cima daquilo que eles têm vocação. A Alemanha tem uma vocação para a produção de carro conhecida por todos nós. Não é verdade. Tem os maiores carros e o Brasil é uma montadora de carros com tecnologia alemã. Monta, ele não produz nada, monta. O Brasil monta carro, monta computador, monta notebook, monta celular, monta televisor, monta isso, monta aquilo. Nós não temos uma tecnologia. Olha, nós produzimos algo no Brasil e exportamos. Não. O que nós exportamos é commodities. Só. Absolutamente mais nada. Para um país desse porte. Nenhum outro país do tamanho do Brasil demonstra que não tem uma vocação para... Qual seria a nossa vocação? O que nós teríamos que investir acima de 30%? Olha, essa é a nossa vocação. Eu já falei aqui e volto a repetir, nós temos uma das maiores... Nós temos uma das maiores reservas mundiais na área de biotecnologia, que nós poderíamos ser hoje pesquisa de ponta nesse país. E não somos por falta de realmente competência do governo. Vamos deixar claro isso. Deixar muito claro. Nós não conhecemos a Amazônia. Tem gente que conhece a Amazônia melhor do que nós, brasileiros. Nós não conhecemos a Amazônia. Está aí o Adalberto, que foi presidente do IMPA, sabe do que eu estou falando. Então, me diz, mas qual é a nossa vocação? A nossa vocação é samba? É produzir jogador de futebol para exportar? Qual é a nossa vocação? É isso que nós temos que discutir com os senhores, com quem quer que seja da sociedade. O Brasil precisa definir uma vocação para que ele possa aportar mais naquela área. Se a gente for expandir de agulha a, não, eu diria a satélite, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos estar patinando, patinando a vida toda. Ter conhecimento de tudo é bom, mas nós temos que ter uma vocação. Está aí os exemplos da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, a Hyundai, ela produz de alfinete a foguete. Não é verdade. De alfinete a foguete. Mas ela tem uma que iniciou ali. Alemanha, automóveis. Vox surgiu aonde? Alemanha. Está aqui até hoje. A Volkswagen. E outros carros mais. Reino Unido. Farmacêutica. Nós poderíamos ter uma indústria farmacêutica aqui se a gente estudasse a nossa biotecnologia. Nós poderíamos estar investindo 30%, 40% e exportando para todos os países da América do Sul esse produto, coisa que nós não fazemos. O Brasil não exporta. Aqui nós montamos, só na minha região, se monta em torno de 3 milhões de motos por ano, por ano, para o consumo interno. O que é que nós temos que exigir, Mariano? Nós temos que exigir que essas empresas montadoras que não são brasileiras, obriguem a trazer para cá recursos humanos para estudarem, pesquisarem junto com os brasileiros. Há uma indústria que quer se instalar no Brasil, não tem problema. Vem se está lá, tem aqui incentivos ou não tem. Mas, olha, tem uma contrapartida. Tu tem que ter um laboratório aqui, está certo? E nós vamos fazer aqui estudo disso, estudo daquilo. Aí sim nós estaremos praticando algo que a médio prazo, como disse o Geraldo, e a longo prazo nós teremos resultado. Mas, enquanto o Brasil não definir qual é a nossa vocação, nós vamos estar patinando e com o esforço de vocês, que eu tenho que reconhecer, que vocês são os grandes heróis, que vocês persistem há muitos anos. Vocês insistem há muitos anos. Vocês insistem. E eu nem vi a Santiago de Compostela ainda. Teve um que foi até para andar em Compostela, rapaz, que estava para desistir, você está me entendendo? Aí voltou. Porque é o seguinte, ele é insistente. Ele é insistente. Porque o brasileiro tem essa coisa, ele é insistente. Então, nessa insistência que vocês têm, do modo geral, porque eu conheço muitos da área de vocês, vejo o esforço, o sacrifício, ter que largar a família, sabe, passar, sair do Brasil para estudar fora, voltar, deixar filho aqui, deixar esposa aqui, faz cada coisa que a gente nem imagina que, quando vai conhecer a história, você se sensibiliza. Não é a história de um garoto pobre que se formou. Não. É a história de uma pessoa humilde, que continua humilde e está se esforçando para melhorar o Brasil. Então, eu acho que nós temos que escolher a nossa vocação. Você colocou aqui para mim a coisa mais importante que eu tinha que ver. Vocações dos países. E entre os 10, o Brasil está entre os 10 que fazem esse investimento. Então, se é 3 bilhões, se é 2, se é 1 ou se é 10, é pegar esses 10 e dizer bem assim, olha, a nossa prioridade é essa, vamos aqui, VAP. Nós não vamos inventar roda. Não vamos inventar a roda. Senador Lazer. Muito obrigado, senador Cristóvão. Olha, o grande mérito dessa nossa audiência pública é que os nossos visitantes têm o mais perfeito conhecimento dos nossos problemas. Agora, o professor Mariano está dizendo verdades que vêm ao encontro do que nos dizia aqui, senador Cristóvão, o mesmo que dizia o professor José Carmine Dionese no dia 1º de setembro, aqui mesmo nessa comissão. E ele trazia exemplos concretos, como também o professor Mariano, os demais palestrantes estão dizendo. Dizia aqui o doutor Carmine Dionese, nós estamos sentados em uma indústria siderúrgica avançada, mas não tivemos a coragem de ao menos montar um primeiro projeto de automóvel elétrico nacional. Nada fizemos para desenvolver uma indústria de produção de drones que nossos estudantes fabricam em fundos de quintal. Nós preferimos nos colocar na posição de eternos importadores, meros consumidores finais da indústria estrangeira, satisfeitos em ter recursos públicos. E aí, por aí vai. Então, nós estamos num mar de problemas e eu acho que tudo se explica num binômio que resumiríamos falta de política, de ensino e falta de recursos. Eu acho que aí está o problema, porque fiquemos com o problema das engenharias. Eu não tinha esse dado, eu tinha algo parecido, que o professor Adalberto disse que nas matrículas, nas universidades, apenas 4% estão no ramo da engenharia. Eu me lembro que há poucos meses a revista Exame publicava uma ampla reportagem mostrando que no Brasil atualmente se formam 40 mil engenheiros por ano, mas na China se formam 600 mil engenheiros. E a China hoje inunda as universidades dos Estados Unidos e do Canadá. Então, eles procuram soluções. E esses dados que o professor Mariano está nos trazendo hoje, e até anotei, nos Estados Unidos, a destinação de dólares é de 465 bi de dólares. A China, 884 em segundo lugar. O Japão em terceiro, a Alemanha em quarto, a Coreia em 60 mil e o Brasil em décimo lugar com apenas 33. Isto é, 13 vezes ou 14 vezes menos que nos Estados Unidos. Agora, por que que isso acontece? Porque nós não temos uma política educacional que prepare os nossos estudantes desde o curso elementar ao curso médio, que só agora, pelo que estão dizendo, o ministro da Educação vem trazer um novo plano de educação para começar tudo quase do zero para daqui a 10 anos. Nós cheguemos a este ponto onde os países adiantados estão resolvendo a produção de novas tecnologias e de inovações. O professor Adalberto falou há pouco que ele estudou no Canadá. Há poucos anos, eu integrei uma comissão de reitores que visitou para ver como é que faziam lá no Centro Tecnológico, na Universidade de Laval, em Quebec, onde um pró-reitor fez uma palestra para nós dizendo que, desde 1983, aquela universidade tem uma disciplina chamada empreendedorismo nas várias faculdades. Nós só agora, de dois anos para cá, em algumas universidades, nós estamos tendo este ensino para que os alunos tenham capacidade de criação, de buscar novas soluções, novos recursos, novos produtos. E nestas universidades, eles têm o estímulo das incubadoras tecnológicas que nós raramente temos aqui nas nossas universidades. Isto é, por quê? Porque não se concretiza aquilo que chamam aí os técnicos de tríplice-hélice. Isto é, a universidade ensina, o poder público contribui com uma verba e a iniciativa privada pode acreditar que ali, se ela patrocinar, se ela financiar aquele projeto que o estudante apresenta a uma banca examinadora, esta banca olha aquela proposta do aluno, vê que aquilo tem futuro e sai atrás de financiamento. As universidades sociais, dos polos tecnológicos, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Irlanda, eles buscam o financiamento porque é confiável um projeto inovador que os nossos alunos também têm capacidade de fazer, mas que praticamente ninguém faz, porque não tem estímulo, não tem financiamento. Nenhuma empresa vai se arriscar a patrocinar algo onde não há o apoio do poder público. Então, um dos grandes méritos da nossa comissão, e que tem a presidência de um ex-reitor de universidade, isto é uma segurança para o êxito da nossa comissão, é que nós estamos aqui descobrindo, aprendendo, e pena que poucos senadores venham, o que, aliás, já é uma prova do nosso problema. Hoje, a nossa comissão era para estar aqui com todos os integrantes dessa comissão, para podermos sair por aí a pregoar, preconizar, dizer aquilo que estamos aprendendo aqui como uma das soluções, que é uma das finalidades do Senado. É transmitir ao Brasil onde estão as soluções e como é que nós chegaremos lá. Então, encerrando, nós sabemos dos problemas. Nós não temos uma política, nós não preparamos a capacitação, essa palavra-chave. Nós não capacitamos a nossa gente, os nossos estudantes que já vêm mal do ensino secundário. E, por isso, impõe-se urgentemente essa política que, agora e só agora, depois de anos e anos do governo que aí está, só agora está mostrando que é preciso renovar currículos, modo de ensino, modernizar, para que lá adiante nós tenhamos os nossos estudantes tanto indo para o exterior. E eu tenho uma dúvida, será que esses nossos alunos que vão lá fora, será que nessa busca de instituições de maior qualidade? Será que eles voltam? Quantos voltam para dar o seu conhecimento ao Brasil que tanto carece e não passemos a vida inteira sendo uma sociedade meramente agrária, produzindo alimentos, que é importante, mas nós precisamos dar um salto para as tecnologias? Obrigado, senador. Obrigado, senador. Antes de passar a palavra ao doutor Mariano, eu quero dizer que essa comissão mudou um pouco o estilo de fazer audiência, depois, aliás, de uma participação do senador Lazier. Em vez de a gente ficar assistindo aqui tudo e depois fazendo perguntas, a gente decidiu fazer esse tipo de ação, que eu acho melhor. Aliás, na próxima eu vou começar perguntando o que é que os senadores têm para dizer e perguntar. E, aproveitando a colocação dele, do senador Lazier, nós temos um defeito no Brasil de medir o desempenho de um gestor por quanto ele gasta e não pelos resultados que ele tem. Aqui, quando a gente quer dizer se a política está indo bem, ver quanto gasta para cada setor, em vez de ver quais são os resultados. Eu vou projetar aqui um dado que mostra isso e que não tem nada a ver direto. Quem é que tem condição? Veja esse gráfico aqui que eu vi um dia desse. Olha, aquela linha azul em cima, no lado esquerdo, é a melhora no IDEB, em alguns anos. A mais inclinada vermelha é o aumento nos gastos. Veja que coisa incrível. A gente aumentou... Aonde é que aperta aqui? A gente aumentou assim os gastos e aumentou assim o desempenho dos alunos na rede estadual. Algo está errado. Algo está errado. E aqui não dá para dizer que precisa de 20 anos para ter o resultado. Não. Esses meninos aqui, de 2007 a 2013, é o tempo que eles foram aqui na escola, né? E isso vale para muitos setores do Brasil, inclusive a universidade. Então, a ciência sem fronteira também, a gente tem que ver. Então, não polemizando, mas falando sobre o doutor Mariano, o importante, ele falou se é melhor. Eu acho que nada é melhor do que esses investimentos em ciência e tecnologia, inclusive o ciência sem fronteira. A pergunta é qual é a melhor maneira. Então, não é se é melhor ou não, é qual a melhor maneira. A melhor maneira é trazer mais gente de fora que fique dois, três anos aqui ou não, de repente, criando centros importantes de pesquisa. A maneira é investir mais nas universidades e universidades que estão aqui. O sanduíche, se não dá para fazer em universidades aqui dentro, mas aí a gente perde a internacionalização da nossa juventude. Então, a pergunta é se não se deve ou não fazer. O ciência sem fronteira não tem nem que discutir. Eu não imagino o Brasil mais sem o ciência sem fronteiras. A pergunta é qual é a melhor maneira de fazer o que ciência sem fronteiras quer fazer, que é a internacionalização e a melhoria na cabeça da nossa juventude universitária e pós-universitária. Mas esse desenho aí, senador, é chocante, não é? E a gente se vangloria disso aqui. Nós nos vangloriamos disso aqui. Olha como aumentamos os gastos. A gente não se angustia com isso aqui. Olha o pouco que a gente melhorou no desempenho da escola de nossas crianças. Bem, voltando, doutor Mariano, o senhor está com a palavra e eu aproveito para dizer que se nossos alunos brasileiros, que vão para o exterior, falassem inglês como o senhor fala português, estariam muito bem. Porque é impossível imaginar que o senhor seja estrangeiro. Se o senhor não tivesse dito quando cheguei ao Brasil, eu não ia imaginar de maneira alguma. Parabéns pelo desempenho linguístico e pelo conhecimento também. Obrigado, senador. O sotaque a gente não perde, mas a língua portuguesa é uma língua muito bonita. É gostoso aprender a falar. Mas eu queria retomar exatamente a questão das vocações e das especializações dos países. É importante nós termos clareza de que não há nada de espontâneo nem de natural nessa especialização que cada um desses países mostra. Foram construídas e construídas de maneira complexa, multidimensional. A Coreia gasta em P&D, não só porque tem uma população educada, não só porque tem valores culturais que os movem em direção da educação, também porque soube construir grandes empresas nacionais que se lançaram no mercado mundial a conquistar a liderança. E para isso precisam investir. E é por isso que elas gastam em P&D. Então, nossa tarefa é muito complexa. Até para mantermos a vigência das nossas vocações, que obviamente tem a ver com a variedade e quantidade de recursos naturais que o Brasil tem. Mas se a gente não acrescentar ciência e engenharia a essas vocações naturais, nós vamos perder. Além disso, um país das dimensões do Brasil, com a população urbana que ela tem, não pode abrir mão de ter setores industriais competitivos e capazes de disputar, empresas capazes de disputar a liderança no mundo. Vejam, este jogo da inovação é um jogo bruto. Não é para peso leve. É, está mais para Mike Tyson do que para outra coisa. Porque não são os países apenas que são os jogadores. São as grandes empresas. Este número está receedor. Em 2010, gastou-se no mundo, o valor total dos investimentos no mundo em P&D foi de pouco mais de um trilhão de dólares. Aproximadamente 50% disto, 47,8%, foi realizado por apenas mil empresas. E se nós tivermos tempo aqui de abrir a pirâmide, vocês vão constatar que estamos, na verdade, falando de alguma coisa entre 50 e 100 empresas que comandam o esforço de inovação no mundo contemporâneo. Então, precisamos de uma educação para formar gente de bom nível, motivada, empreendedora, com qualidade. Precisamos de empresas que absorvem e aproveitem esses recursos que o país oferece e precisamos de muita inteligência para conseguir ganhar esse jogo. Essas empresas distribuem seus gastos no planeta de maneira não aleatória. Boa parte do que elas gastam, gastam no país onde está localizada a sua matriz. Vejam que até o Brasil consegue atrair parte dos gastos de P&D das empresas norte-americanas. As empresas norte-americanas realizam aproximadamente 20% do seu P&D fora dos Estados Unidos, 80 nos Estados Unidos, e esses 20% têm uma distribuição bastante concentrada. 17% desses 20% na Alemanha, Reino Unido, Canadá 7% e o Brasil lá no final com 3,5%. Então, construir, manter nossas vocações e construir as novas que precisamos construir, num mundo dominado por estes grandes atores, grandes players, não é um desafio pequeno, é caro. É muito caro. Precisamos gastar muito e precisamos gastar bem. Como gastar? Não. Mas, com essa contextualização, eu queria dar apenas mais duas ou três informações antes de abordar as questões que a Comissão levantou. Isso são dados de 2009 que, lembrem, o programa começou em 2011. Então, eu peguei dados de 2009 e 2010 para ver como é que o Brasil se situava no mundo naquele momento. Esses dados anos de 2009 mostram que o Brasil tinha a quarta população universitária do planeta. Hoje é mais. Atualmente, são 7 milhões e meio, mas naquela época eram 6 milhões. Isto é um recurso que nós temos. Pode não ser o que gostaríamos em proporção ao total da população brasileira. Mas poucos países no mundo têm o nível, a quantidade de indivíduos jovens, ou não, nas universidades como o Brasil tem. Nosso sistema de pesquisa, nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, ele é relativamente jovem. A ciência brasileira é uma ciência jovem. O conjunto de instituições que faz ela funcionar também são jovens. A escala é grande. Doutor Mariano, o senhor, por acaso, tem esse quadro, comparando não com a população, mas com o número de jovens que terminam o ensino médio. Porque eu acho que se nós formos olhar a proporção de universitários em relação ao que termina o ensino médio, o Brasil deve ser o primeiro do mundo. Porque hoje o número de universitários cresceu muito mais rapidamente do que o número que termina o ensino médio. Praticamente todos que terminam. O número de vagas que se abre cada ano é maior do que o número de jovens que terminam o ensino médio. Aí mostra que o número cresce, mas a qualidade não cresce. É uma fragilidade nossa. Eu gostaria de ver o quadro, eu já perguntei algumas pessoas, mas nunca construí. Esse mesmo quadro, onde a percentagem lá não seja pela população total, mas pelo número de jovens terminando o ensino médio. Eu não tenho esse quadro, mas eu vou procurar fazer e lhe enviar, senador, com muito prazer. Então, é uma ciência jovem, são instituições jovens, nós temos um país em construção e a escala dos problemas que devemos enfrentar não é pequena. Outra coisa interessante para registrar como é que era o Brasil naquele momento que o programa foi lançado, 2010. Nós vínhamos de uma expansão muito bem sucedida e quantitativa, e eu acho que no caso da pós-graduação brasileira também é preciso dizer qualitativa, na formação de mestres e doutores. Esses números já foram ultrapassados. Então, estamos com mais de 40 mil mestres por ano e mais de 12 mil doutores por ano. E vejam as áreas. Eu fiz aqui um exercício muito simples comparando as áreas onde nós formamos mais gente com as da China. Peguei as principais. Não há grandes diferenças fora aquelas que são mais ou menos de senso comum em função das diferenças dos dois países. Então, faz todo sentido que o Brasil forme mais gente, proporcionalmente, do que a China em agricultura e ciências biológicas. É uma das nossas vocações. Mas também fazemos um esforço em engenharia inferior ao da China, como aqui já foi mencionado pelo senador. 40 mil engenheiros por ano, 600 mil. E assim por diante. Então, nós temos um sistema que começa a se expandir com uma lógica bastante aderente à nossa realidade econômica. Mas, não apenas se expande, ele se torna mais denso, mais coeso ao longo do tempo. Esses são gráficos que representam cada um desses pontinhos em um pesquisador no Brasil. E as linhas que relacionam os pontos são casos de coautoria ou de proximidade temática na produção científica desses pesquisadores. Esses gráficos representam, para 2007 e 2014, a situação de um dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é um programa do CNPq, com participação da CAPES e outras instituições. Então, vejam como, comparando os dois momentos, as coautorias, a aproximação, o foco temático, vão gerando redes de pesquisadores mais densas, mais ricas em densidade. Ao longo do tempo, isto aqui é muito interessante porque é o mesmo exercício para os pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e é um longo período. Cada um dos pontinhos, um pesquisador, a massa de linhas que se cruza, a densidade da produção é evidente de que desde 1982, 90, 2000, 2010, 2014. Não apenas aumentam a densidade, como vão surgindo fortes de especialização. Isto é um sistema científico, tecnológico em evolução, senhoras e senhoras. É muito bom o Brasil estar conseguindo fazer isto. É claro que nós não temos um quadro tão favorável em todas as áreas. Mas, se não somos tão bem-sucedidos no esforço desse movimento de ciência e tecnologia, na pós-graduação, também é preciso reconhecer que nós temos fragilidades. E nós temos enormes fragilidades na graduação e, particularmente, na internacionalização do nosso sistema na base, na graduação. Este gráfico, eu trouxe de um trabalho do professor Ricardo Paes de Barros, da SAE, naquela época, e que compara o grau de internacionalização do Brasil com vários países, de uma maneira muito simples. É a quantidade de estudantes estrangeiros no país, no Brasil, ou no país selecionado, e nativos do país estudando fora, em 2010. Vejam onde está o Brasil. Eu não consigo ligar aqui o ponteiro. Qual é, Fernando? Não, nem aqui também. Não devia ter feito isso. Bom, mas... De qualquer maneira, o Brasil está aqui embaixo. O grau de internacionalização nas duas... O grau de internacionalização nas duas direções, brasileiros fora e estrangeiros no Brasil, é muito baixo. É inferior ao do Chile, é inferior ao de Portugal, é inferior ao do Canadá. É inferior à da Nova Zelândia, é inferior à da Austrália. É claro que cada um desses países, algumas são verdadeiras ilhas, não é? Mas outros, nem tanto. São países em desenvolvimento, em condições comparáveis em alguns aspectos, por exemplo, na dependência dos recursos naturais do Brasil. Nosso grau de internacionalização é muito baixo. Isto é o que o programa Ciências Sem Fronteiras pretendia corrigir. Vou, se o senador me permitir, abordar rapidamente as questões formuladas, porque acho que são muito... Nós tomamos muito o seu tempo durante a sua fala, senhor. Só preciso achar aqui minhas anotações, como é que eu pretendia responder elas. Não, está aqui. A primeira questão diz respeito ao risco de que este novo programa, este esforço na graduação, venha a acontecer em detrimento do nosso sistema local de pós-graduação. Vejam, eu vou dizer com toda franquiação, não acho que isto seja uma ameaça que deva nos preocupar. Porque o desafio nosso é elevar a qualidade da nossa graduação para a qualidade da nossa pós-graduação. E isto deve ser feito com movimentos de escala importante, porque, como mostrou a professora Adalberto, nós estamos falando, no caso da pós-graduação, de um universo de 200 mil pessoas e, no caso da graduação, de 7 milhões e 200 mil pessoas. Então, ter enviado 100 mil pessoas ao exterior não é, não é, mas não chega a ser 1%. E, além dos benefícios individuais, que obviamente existem do ponto de vista do bolsista, da sua cultura e de sua perspectiva de vida futura, da sua progressão profissional, o importante para o Brasil é que estes bolsistas, no seu retorno, sejam um catalisador, um fermento da melhora de qualidade da nossa graduação. Então, este é um processo demorado. Isto não terá resultados imediatos, embora alguns resultados já tenham sido apresentados como muito positivos pelo doutor Adalberto. Mas nós não vamos mexer numa questão que envolve 7 milhões de alunos de graduação rapidamente, com pouca gente e com pouco dinheiro. Em relação à segunda questão, como medir, como transmitir à sociedade a importância, o retorno que isto tem? Veja, eu vou ser, mais uma vez, muito franco e muito direto. Eu acho que a sociedade já sabe. Acho que a sociedade já sabe e já sabia, antes mesmo do programa existir. Não é por outro motivo, não é por outro motivo, que há décadas a classe média brasileira, que podia enviar seus alunos ao exterior, não para fazer uma graduação sanduíche, para fazer um intercâmbio de um mês, de dois meses, e pagava caro por isto. Isto significa que uma boa parte da sociedade já sabe. É um bem público. Mas não é apenas, não são apenas as famílias, os indivíduos que sabem. O setor empresarial sabe. Eu sou aluno, eu sou professor da Unicamp há 30 anos. Aliás, cheguei ao Brasil para isso. E os relatos de todos os alunos que se formaram como economistas na Unicamp, e que as empresas sempre deram prioridade aos alunos que falavam em inglês, aos economistas, não eram veterinários, né? Aos economistas que falavam em inglês, e aos economistas que tinham feito estágio no exterior. E não são apenas as empresas estrangeiras no Brasil, as empresas brasileiras também. Isto muito antes da globalização. O inglês, a experiência no exterior, sempre foi um valor, não somente para o indivíduo, é um valor reconhecido pela sociedade. Eu acho, portanto, que nós devemos fazer um esforço por tornar isto mais transparente, com números, vamos ter que ter um pouco de paciência e aguardar. Mas a sociedade sabe disto, sim. A terceira pergunta também é muito importante. Que medidas devem ser tomadas pelo MEC e pelas universidades a respeito da barreira da língua? Eu acho que as medidas tomadas, embora eficazes, suficientes, são emergenciais. A verdadeira solução, como já foi dito aqui, está na melhora da qualidade da nossa escola. Os alunos devem sair da escola fluentes, numa segunda língua. O que a gente goste ou não é a língua do mundo. Como o latim foi, em alguma outra época. É preciso dominá-la. Não pode ter medo disto. E a juventude sabe do valor disto. A juventude não somente sabe do valor de dominar uma segunda língua, como encontra, na perspectiva de passar um tempo no exterior, um enorme estímulo, uma boa parte, na minha humilde opinião, do incremento nas matrículas no Enem, é produto também do Enem ter sido considerado requisito e ter uma nota mínima do Enem para poder solicitar, aspirar a uma bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, o efeito emulação que o programa trouxe é um benefício para a sociedade. Por último, em que medida uma avaliação, como está sendo proposta aqui, é procedente na pergunta de que nós poderíamos ter que ser mais seletivos na escolha dos alunos para ter um retorno maior. Eu acho que a seletividade é importante, a qualidade dos alunos que vão para o exterior é importante. Já é reconhecida. Eu visitei universidades estrangeiras do mais alto nível. Vou dar concretamente o exemplo, a convite da Embaixada Brasileira em Londres. Eu fui ministrar uma palestra para a Bolsa de Estudos Ciências Sem Fronteiras, dois anos atrás. Tive reuniões com as autoridades da universidade. Depoimento das autoridades universitárias de Cambridge. O Brasil tem excelentes jovens, excelentes alunos, se destacam pela sua capacidade de aprender. Gostaríamos de ter alunos como eles. Isto é uma indicação indireta e parcial de que nós já estamos escolhendo bem, mas podemos e devemos escolher melhor. Há um medo, não está aqui retratado nas perguntas, mas que eu tenho detectado, conversando sobre o programa em diversos lugares, dos meus colegas da academia. Será que nós não vamos acabar perdendo esses alunos para as universidades estrangeiras? Será que os melhores alunos não vão virar alvo de comportamentos oportunistas da academia estrangeira? Vocês sabem que um problema dos países muito desenvolvidos é que eles têm poucos jovens. E nós temos muitos. Será que eles não vão levar nos melhores alunos? Por que eu vou mandar meu melhor orientando para fazer esse doutorado fora, meu melhor mestrando? Acho que não deve ter medo disto. Não deve ter medo nem como país, nem muito menos como acadêmicos, como cientistas. Mas boa parte, nós fizemos nossas pós-graduações no exterior e voltamos ao Brasil para trabalhar. Eu tenho visto isso também em todos os meus alunos, eles voltam ao Brasil. Este país tem identidade, os brasileiros têm raízes. Talvez não todos, mas a grande maioria tem. Então, eu não acho que esse seja um fantasma que a gente deva, que deva nos assombrar. Muito obrigado. Totalmente de acordo, até porque eu acho que se eles não voltam fisicamente, o conhecimento que eles desenvolvem lá fora um dia chega aqui, direto ou indiretamente. E o conhecimento tem que ser visto numa perspectiva até mesmo mundial, a partir de um...